WandaVision, episódio 7 da primeira temporada dessa série que vai nos deixando cada vez mais desgraçados da cabeça. A gente teve agora muitas revelações, algumas confirmações, diversas teorias afundadas e a Marvel vai brincando com a gente. Mas tudo bem, vamos lá. É óbvio que esse vídeo aqui é lotado de spoilers, então só fica aqui quem realmente viu o episódio da semana ou não tem problemas com surpresas sendo estragadas, tá? Tá avisado. Entrou no domo aqui dos spoilers? Ótimo. Antes de continuar, eu já te peço, dá like nesse vídeo. Essa é uma das ferramentas mais poderosas de divulgação aqui do YouTube. Espero que eu possa contar com vocês aí. E outra coisa, pula lá no meu canal secundário com os cortes das lives, porque até segunda-feira eu farei o sempre bem-vindo Raio-X analisando cena a cena do episódio da semana. Agora vamos seguir ao que interessa. A Marvel nos deu um tapa atrás do outro. Ao passo que entregou grandes e importantíssimas revelações, que com certeza vão gerar diversas teorias malucas, ela também apontou para o simples ao entregar Agnes como Agatha Harkness. Depois de passar vários episódios fazendo a nossa visão fugir dessa antes quase certeza teoria, a série da reviravolta, entrega o que um dia foi óbvio e agora vira fato. Porém, ela acrescenta que muito daquilo dali foi feito também pela Agatha. Eu disse também. Wanda pode até ter influência naquele mundo, mas a diretora, bruxa, ou seja, a dona da história, é uma bruxa hoje mais poderosa do que a própria Wanda. E é nisso que a gente deve se apegar. Qual é o papel da Agatha naquele cenário? Ela quem cria as realidades ou é a Wanda quem cria as realidades? Ao passo que a série se baseia nas séries The Office e Modern Family, The Office, diga-se de passagem, minha série favorita de comédia, todos os tempos, mas enfim, duas séries aí que elas quebram a quarta parede e conversam diretamente conosco em tom documental, que é até o que faz ali na revelação a Agatha, só que de maneira um pouco mais velada, né? Ela fala quebrando a quarta parede, só que com a música que ela canta, vocês entenderam. Mas esse estilo chama-se Mocumentary, tá? E esse estilo aplicado à WandaVision nos entrega a possibilidade de que mal a Wanda tem controle sobre tudo ali. Ela pensa que tem controle, como vários personagens desse tipo de série, mas ela também faz parte de um roteiro maior. Por outro lado, a gente pode pensar que a Agatha apenas chegou lá depois de ver o grande feito da Wanda, que foi justamente envolver uma cidade com um domo lá, que é o Rex. Então, ela tá ali, não necessariamente como uma vilã, mas como uma tutora, só que do jeitinho dela, né? Uma tutora pra Wanda, que precisou que a Wanda chegasse ao seu extremo, ou muito próximo do seu extremo, pra finalmente se revelar. Então, o que a gente acha que vai ser um embate, talvez não seja. A Wanda, ela tá visivelmente cansada, o que demonstra que ela tá atuando sim na manutenção daquela realidade. Tanto que ela vai tentando manipular o que está ao seu alcance, por mais que não consiga com muita veemência. Acho que fica claro, com o sono que ela acorda nesse episódio, que inclusive faz uma referência também a séries mais modernas, ou seja, que coloca mais humanidade nos personagens, é como se nas séries antigas os personagens não sentissem sono, mas nessas séries que buscam um pouco mais o real, eles sentem sono, eles sentem cansaço, eles sentem vontade de apenas chutar o balde, que é o que acontece aqui com a Wanda nesse episódio, né? Só que isso deixa claro que durante as noites ela refaz tudo ali, e dessa vez o salto parece ter sido bem grande. Só que quem define os rumos daquela narrativa, perceba, quem definiu os rumos, as viradas, os plot twists, não esses pormenores que a Wanda faz, mas sim as grandes soluções, é outra pessoa, é a Agatha. E por isso que a Wanda não sabe bem sobre tudo o que vem ocorrendo naquela realidade. A Agatha trouxe, por exemplo, Pietro, ou melhor, transformou uma pessoa no Pietro, o que explica dele saber da morte do Visão, mesmo Pietro original estando morto à altura da Guerra Infinita, né? De Guerra Infinita, melhor dizendo, do filme. Foi a Agatha quem provavelmente criou as crianças, ou pelo menos ajudou a criar, o que explica porque ela, é, o que explica porque era impossível a Wanda agir contra aquela cegonha alguns episódios atrás. Foi a Agatha também quem fez a Wanda acreditar que estava no controle. Vi de as várias intervenções na história que a Agnes se colocou ali como uma serva. Mais ainda, como dito aqui nesse humilde canal, ela matou o Sparkle. E, de quebra, ela influenciou o crescimento precoce dos gêmeos, quem ela também se vê na obrigação de cuidar e deixar a Wanda livre para que ela atinja mais ainda o ápice dos seus poderes. Quer queira quer não, várias situações plantadas pela Agatha serviram para a Wanda ser cada vez mais Fenticeira Escarlate e cada vez menos Wanda Maximoff. Pode perceber, sendo assim, direta ou indiretamente, assim como nos quadrinhos, a Agatha está treinando a Wanda. Por falar nesse lance de poderes, está confirmado também aqui que a Monica Rambeau tem superpoderes e, como eu havia dito episódios atrás, desde, sei lá, a primeira vez que ela sai ali do domo, né, quando apareceu os exames dela e tudo, vocês lembram quando eu falei sobre isso? Dessa vez está confirmado que ela é sim a Spectro, não é a Fóton, porque ela literalmente teve que se moldar, as partículas do seu corpo ali tiveram que se moldar para ela conseguir atravessar o domo sem que se transformasse ou perdesse a sua essência. Só que aqui vai um detalhe interessantíssimo. Existem duas camadas de proteção no domo, conforme eu também sugeri, só que no episódio passado. Existe a camada azul e a camada vermelha. Seria, então, a camada azul feita pela Agatha e a vermelha feita pela Wanda após o atentado lá do drone? Isso explicaria, eu acho, por que a Mônica entrou facilmente da primeira vez e com muita dificuldade da segunda vez. O carro, por exemplo, foi expelido. Isso nos leva a pensar, nos leva a conjecturar que esse microverso é compartilhado entre duas fenteceiras, ou melhor, entre uma fenteceira e uma bruxa. Perceba, não era a Wanda que queria que o marido voltasse para casa, era a própria Agatha quem estava dificultando o visão voltar ali para aquele cenário, a ponto de criar uma série que tivesse o formato mockumentary para ganhar tempo, enquanto que ele ficava sentadinho conversando com a gente, e enquanto a Wanda ficava ali tentando desviar nossa atenção, sem entender o que estava acontecendo, sendo entrevistada pela Agatha. A questão é, por que ela precisa ganhar tempo? É isso que talvez a gente tenha que pensar, e para isso eu não tenho uma resposta. Pelo menos ainda. Wanda em visão, principalmente um visão mais do que acordado, e agora ciente do que é, e de quem foi, juntos, eles podem fazer, quem sabe, uma grande párea para os objetivos ainda nada claros da bruxa Agatha. Separados, eles são mais fracos, ainda que fortes. E presos daquele looping de realidade, são mais fracos ainda, ou melhor, fortes, porém controlados. O que é justamente o que faz a Agatha. Ela recoloca a Wanda como aprisionada mentalmente, ou seja, uma hipótese forte é de que a Wanda começou tudo, mas a Agatha se apropriou do cenário, e também se apropriou da Wanda em si. Quando se revela, ela rapidamente consegue prender a mente da Wanda, dizendo ali, ah, você achava que estava sozinha aqui? Tá não, e puf, prende a mente da Wanda novamente, o que explica os excessos dessa personagem, como por exemplo, expulsar com força a Monica Rambeau daquela realidade, só que depois sofrer com isso. Eu falei sobre isso também no vídeo lá, que eu expliquei esse episódio. E isso também acaba explicando os lapsos narrativos daquele cenário que a Wanda parece não ter controle. Entendeu a complexidade da coisa, desse microverso ultra compartilhado aí? De novo, muito foi revelado. Mas a puga que fica é sobre o objetivo da Agatha, que nos quadrinhos, hora surge do mal, hora surge do bem, e hora surge dos dois. A questão é qual linha ela vai seguir por aqui. Voltando pra Monica Rambeau, principalmente fora do domo, vale citar aí a gigante risada que os produtores deram quando viram a gente conjecturando sobre aparecer o Reed Richards ou a Sue Storm, né, do Quarteto Fantástico, que é quando ela cita lá, a Monica cita que vai encontrar com os amigos e que tem, esses amigos tem alguma referência com engenharia espacial. A gente começou a viajar, podia ser a Riri, né, a Riri, vou chamar de Riri, tá? A Riri Williams, que é lá a Ironheart, enfim, são pessoas genéricas. E esquece Quarteto Fantástico, ou não. Dona Marvel, se você me traz a Agatha Harkness, você também me traz um famoso Richards, no caso, Franklin Richards, filho da Sue com o Reed, que nos quadrinhos teve a Agatha como babá e depois como mentora. Então, Marvel, não adianta. Nós ainda vamos conjecturar e a gente ainda vai esperar pelo Quarteto Fantástico aparecendo aqui, tá bom? Vamos continuar viajando. Só que agora nós temos a Agatha, que nos leva ao Franklin Richards. Por enquanto, eu aceito que essa temporada vai se concluir apenas com o Doutor Estranho, apenas com ele. Por enquanto, eu aceito isso. Eu quero saber de vocês nos comentários aqui o que é que vocês acham dessas duas sugestões. Sobre as cenas pós-créditos, um detalhe importante é o escopo da cena, é o escopo do plano. Toda a série se passou no formato de tela cheia, com exceção ali das cenas fora do domo e também da cena dos créditos, que tem as barras lá de cinema. Ou seja, a Monica Rambeau, ao ter entrado naquela realidade, trouxe consigo a sua realidade também. E o que surpreende é o Pietro estar nessa realidade misturada. Não faz sentido ele aparecer no estilo visual da Monica Rambeau, com as barrinhas no teto e no macho, né? Uma vez que ele tá preso dentro do domo. Então era pra ele aparecer em tela cheia. A não ser que ele esteja por cima daquilo tudo que tá acontecendo. Ou seja, que ele esteja pra além do que foi criado por Wanda e assumido pela Agatha a posterior. O que nos levaria a pensar que ele pode ser mais poderoso do que apenas, entre aspas, ser o Mercúrio vindo dos X-Men. Só que isso eu espero que sejam cenas dos próximos capítulos, tá? Isso aí com certeza vai ser assunto pra outros vídeos meus ou de outras pessoas aqui no YouTube. E a gente precisa refletir um pouco antes de cravar alguma teoria. Por hora, destrinchamos aqui o que as revelações do episódio trouxeram consigo pra além da primeira camada, da primeira observação, né? Que essa primeira observação possa demonstrar. Tem mais coisa nessa simbiose entre Wanda e Agatha, tá? Falta ainda um elemento ser achado, coisa que eu vou procurar ao longo dessa semana. Vai vendo que eu vou achar, eu vou achar, cara. É isso, gente. Faltam dois episódios pro final da série e eu sigo aqui analisando toda sexta-feira, logo nas primeiras horas do dia. Eu te convido a se inscrever aqui nesse canal e também a conhecer o meu clube de membros, que custa apenas R$2,99 por mês e você me ajuda bastante a manter esse canal aqui. Show? Nos vemos semana que vem. Um forte abraço em todo mundo. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri